Olá meu amigo telespectadores da TV Cidade, a nossa equipe reportagem se encontra na avenida Tancredo Neves, Presidente Dutra Maranhão, para mostrar o trabalho do prefeito Raimundinho da Audiolá. Exatamente um governo que não para de trabalhar. A gente mostra esse quebra-mola onde a gente está vendo uma visão melhor, até porque fez um benefício não só nesse quebra-mola, mas em outros quebra-molas das venidas da nossa cidade, Presidente Dutra, eu vou conversar com o secretário para falar melhor sobre esse trabalho. Com certeza, a nossa ideia é na prevenção de acidentes, que nesses primeiros sete meses de gestão, a gente olhamos que recorrentemente há acidentes por questão das pessoas não conseguirem olhar a quebra-mola, ou carro pulava, ou moto pulava, então a nossa intenção foi melhorar a visibilidade dos quebra-molas, sinalizando para que as pessoas pudessem olhar e não causar acidentes a elas próprias, cuidando da nossa gente. A gente dá para observar que a maioria dos acidentes era na noite, então agora tem como o motoqueiro, o carro pequeno, já perceber que ali tem um quebra-mola? Com certeza. A gestão do prefeito Raimundinho da Audiolá tem como prioridade melhorar todas as áreas da cidade, e o trânsito não poderia deixar de ser uma delas. Então, assim, a nossa intenção vai ser melhorar toda a sinalização da cidade, não só os quebra-molas, na intenção de evitar acidentes. A gente vê que a infraestrutura tem focado muito na qualidade de vida dos moradores presidutrense. Com certeza. A infraestrutura pensa na qualidade da população de Presidente Dutra. A nossa intenção é cada dia melhorar o acesso das pessoas em irem, virem, rodoviária, trânsito, água, lixo, na acessibilidade de tudo que a Prefeitura pode fornecer à população.